O que é que queria o senhorio? Desde ontem que tu não me disseste o que é que queria o senhorio? Olha, moer-me o juízo. O que é que tu achas que ele queria, cara? É por isso é que eu costumo dizer mais vale uma inclina que te carrega do que um senhorio que te derruba. Diz que não quer renovar o contrato no fim do ano. Explicou porquê? Diz que não sei o que há, que vai arrendar a turistas, ou o que é. E agora, Virgílio? E agora? E agora a loja estava aqui antes de eu nascer, só sai daqui por cima do meu cadáver! Virgílio, tem calma que exagerei. Só uma loja? Não é só uma loja, Maria do Carmo? Olha que muito me contas tu! Só uma loja! Que graça! O Titanic era só um bote! O Futebol Clube do Porto é um clube de bairro! A Rosinha Mota fazia jogging, cara! Muito me contas tu! O cara é essa? É a dele, cara! Olha que o meu bueco dizia muito! Quem feio ama, bonito lhe parece! E a mãe dele amou muito! Ó Sr. Virgílio, eu trago notícias terríveis! A Dona Hortense! O quê? A máquina abariou e agora que está na garantia! Pior! Desembucha! Faleceu! Faleceu? Faleceu como? Como não sei que eu não estava lá, mas que morreu, morreu! Que grande perda! Não tenhas dúvidas! Dezoito prestações, caca! Maria do Carmo! O meu avô dizia muito, queres conhecer um vilão vendo-lhe a prestação? Eu vou ver se ela se foi. Foi-se mesmo! A cor não engana, não é? E o não respirar! Tu achas que ela deu indicações ao filho para me pagar a máquina? Olha, Virgílio, entrámos mudos, saímos calados! Ela é que é cremada e eu é que fico a arder! Ai, parece emocional! Parece? Uma senhora tão nova! Diz que morreu com uma saúde de ferro! Deve ter sido da vó hoje! Olha, uma coisa que a dona Dona Hortense sempre nos disse é que não devemos deixar nada por dizer! Nem dívidas por pagar! Juve, filho! Os nossos sentidos, pensamos. Era uma pessoa muito querida de todos. São só os bons que se vão. É verdade. Vamos todos, não é? Alguns com mais dívidas que outros. Veio pouca gente. Mas já se sabe nestas idades, não? Mas eu ficaria eternamente em dívidade para consigo. Se pudesse dar umas palavrinhas sobre a minha mãe. Ah, infelizmente nós temos... Vamos, sim, senhora. Bom, sim, senhora. Com todo o gosto. Bom, sim, senhora. Faz a favor de me seguir. Vou acompanhar então o meu espírito. Muito boas noites. É com muito gosto... A pesar... É com muito pesar... Assim é que é. Que eu e a minha esposa... Estamos aqui... A prestar uma homenagem... A esta senhora... Que tão... Prematuramente... Nos deixou. Deixando um vazio... Nos nossos bolsos. Corações. Vazio... Corações vazios. E pedem-me... Que eu diga umas curtas palavrinhas... Acerca da nossa... Nora Hortense. Neste dia triste... Eu diria mais... Neste dia asiago... Que nos cerra a garganta de emoção. E quem foi? A dona Hortense. Eu gostava de dizer... Que para mim, mais do que uma amiga... Ela é uma cliente. Atrevo-me... A dizer... Que cada vez que a dona Hortense entrava na loja... Era uma alegria. Ela dizia... Oh... Seu Virgílio. E eu... Olha... A dona Hortense. Mas mais alta, não é? Que ela tinha... Problemas de audição. E ela dizia... Eu só faço compras... Na Virgílio e Companhia. Porque tem... O melhor preço e atendimento... Do bairro. E eu dava-lhe a razão. Porque ela a tinha... Ainda parece que foi ontem... Que estive com ela na loja... A vender-lhe uma máquina de café. A prestações. Despedi-me dela dizendo... Até para o mês que vem... Dona Hortense. E mal sabia eu... Como é que podemos... Despertar desta dor? Como é que podemos despertar da dor? Café. Só café... É que podemos... Ultrapassar isto. Café movemos montanhas. Especialmente... De manhã. Muito obrigado por terem vindo. Não há dinheiro que pague a vossa a pinçada. A prestação aí talvez. Andem embora, Virgílio. Andem embora, Virgílio. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Está tudo bem? Está... Está tudo bem. Está tudo bem. Estu bem-vindo. Est Кар頤 Legenda Adriana Zanotto